Oi gente! Olá pessoal, a gente não vamos abrir essas 17 caixas, aqui é só Emporio. Vamos Délia? Vamos Rocha! É uma mochilinha, uma mochila da Naturef, que eu abri pra vocês verem. Acho que todo mundo já conhece essa obra. Fala a data de validade, Délia. A data de validade? Ah, você é muito palhaça. Começou já. Todo vídeo eu tenho que ficar pelada. Eu fui olhar e de repente a Naturef colocou a data, né? Vai saber! Vai! Alhaçada! Vou fazer uma enquete com o pessoal aí pra você não enrolar mais vídeo, tá? Ó, mais mochila da Naturef. E aqui a gente tem desodorante e biografia masculina, da Portoral. Você acha que tá levinha? Mais mochila, aqui só mochila. Mochila. Mochila, mochila. Ah, é. Você lembra o quadro? Um quadro. Mochila, mochila. É. Mais mochila, gente. Era Dora Aventureira, né? Que ele assistia. Mochila, mochila. Mochila. Tá pesadinha. Aqui tem um pouquinho de mochila. Refil de VaptVupte, shampoo da Naturef. Condicionador Muru Muru, shampoo Patauá. Tá pesadinha. Vamos colocar um pouquinho mais. E é ele, tá? Um pouquinho mais. Duplo limpar a funding e tirar do ar. Mais que eu vou colocar um pouquinho mais. Ou, assim, que eu digo de boa mochila? Que euا vejo uma de borneira emzerica aleatrizar, amare disgu rainforest. novamente no mochila mochila tem sabonete com 5 unidades mamãe bebê colônia sensacional exclusivo feminina condicionador fatal A refil de senhorene colônia kayak aventura masculina essencial exclusivo masculino hidratante tês essencial mochila e mochila e mochila e mochila e acabou então é isso gente acabou só mochila então beijo e até o próximo têmo têmo têmo